Muito boa tarde, vamos dar continuidade aos nossos lives. Antes de mais nada, temos que pedir desculpa aos nossos atrasos, porque nós estamos mudando a nossa metodologia de trabalho. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto bastante importante, com envolvimento justamente dessa semana agora, que é a campanha do fumo. Eu separei alguns slides para mostrarmos a importância do fumo, não só nas patologias que todos já conhecem, que é a coronariana, do pulmão, da renal, câncer e etc, mas sim na patologia renal e na ortopédica, que é a oxoporose. Sem dúvida nenhuma, é o grande vilão da nossa especialidade, é o aparecimento da oxoporose, pelo menos uma contribuição em grande parte dos clientes com a perda de massa óssea. Raiane, vamos passar o nosso primeiro slide. Então eu fumo nas doenças ósseas, esse é o nosso objetivo, nós vamos conversar aqui hoje. E sem dúvida nenhuma, temos que dizer não ao cigarro. Sabemos que isso é muito difícil, eu inclusive fumei por mais de 20 anos e sei qual é a dificuldade na parada desse hábito, que na realidade não é um vício, é o hábito, o hábito do fumo. Então aqui são os diversos ingredientes que todos nós já conhecemos, os diversos ingredientes quando nós temos a inalação da fumaça dentro dos nossos pulmões e essa fumaça ou esses ingredientes migram automaticamente para a nossa corrente circulatória e espalham por toda a superfície, por todos os nossos órgãos. Principalmente coração, sistema nervoso central, pulmão, área renal, e o que é da nossa especialidade, que são o sistema músculo-esquelético, em especial os ossos. No nosso próximo slide, vou mostrar a vocês, na parte lá de baixo da fotografia, em que nós temos a grande maioria dos fumantes, tem esse hábito de 11 a 20 anos pelo hábito do fumo. O fumo, na realidade, não acontece a patologia por apenas um cigarro ou maço de cigarro, e sim a continuidade através de décadas. É isso que determina o aparecimento de diversas doenças do nosso corpo, e sim, e também do sistema imunológico. Na nossa próxima fotografia, nós mostramos ali cinco razões por qual nós devemos parar de fumar, alterações cardiológicas, o sistema cardiorrespiratório, imunológico, etc. E nós vamos apontar como a sexta razão para você parar de fumar, e principalmente porque essa sexta razão está envolvida com a perda de massa óssea que está aparecendo cada vez mais pela nossa longevidade. Diferente de 50 anos atrás, em que nós tínhamos uma expectativa de vida em torno de 55, 50, 55 anos de idade, e hoje em dia nós estamos chegando a 75, 80 anos. E é justamente isso que está matando muitos dos nossos idosos. Porque a expectativa de vida está se alongando, e o que não aparecia com tanta frequência, que era a fratura do colo do femur, fratura de coluna vertebral, estão se tornando cada vez mais evidentes. Então, a grande razão hoje em dia para a perda da nossa qualidade de vida é, sem dúvida nenhuma, a utilização do cigarro. Aqui nós temos uma fratura, e nessa fratura nós tínhamos a presença de osteoporose. Olha, observe aqui uma fratura do joelho, que muitas das vezes, o simples escorregar no tapete de cozinha, ou descer no degrau, nós temos fraturas extremamente graves, que é a fratura osteoporótica. Na próxima fotografia, nós temos aqui os diversos órgãos acometidos pela presença do cigarro por longa data, que já sabemos muito bem, é o coração, sistema cardiorrespiratório, aquela relacionada com os nossos vasos, que é o entupimento das artérias, através da artéria esclerosa, contribuindo muito pela presença do cigarro, a falta de vascularização pelos membros inferiores, e muitas das vezes, o fumo, associado com outras doenças, como diabetes, artrite reumatoide, muitas das vezes leva a alterações muito importantes, chegando às amputações. Então, é muito importante nós identificarmos, são doenças silenciosas, no sistema nervoso central, parte renal, cardiovascular, o fumo é uma doença silenciosa, em que a mudança desse hábito, sem dúvida nenhuma, melhora muito a qualidade de vida. Esse é o recado que nós da OrtoCenter tentamos informar a vocês há muitos anos, e cada vez mais importante é a necessidade desse esclarecimento. Na nossa próxima fotografia, nós mostramos que o fumo não escolhe apenas um órgão, ele escolhe todo um sistema, e muitas das vezes mistura o sistema do nervoso central com o cardiorrespiratório e o ortopédico. A perda de qualidade de vida é muito característica. A pessoa, hoje em dia, com 65, 70, 75 anos de idade, pode ter uma qualidade de vida surpreendente, caso ele zele pela saúde dele. Eu até falo aos nossos clientes que a saúde tem que ser construída dia a dia, para não se pagar caro com a doença. Na nossa próxima fotografia, nós temos aí a obstrução de uma artéria, que vocês conhecem muito bem, que é a artéria esclerose, em que à medida que o fumo acontece, a má alimentação, ingestão elevada dos triglicerídeos, que é arroz, macarrão, biscoito, suco de caixinha, massas. Isso aí, ao longo da vida, associado à herança familiar, faz com que muitas das nossas artérias se entupam, o infarto agudo do miocárdio e outras deficiências vasculares. Na próxima fotografia, esse é o envolvimento ortopédico. E a perda de massa óssea, uma das primeiras sintomatologias, além da dor localizada pelo corpo, é o aparecimento de dentes amolecidos. Perda de região alveolar. Oxiose em volta das raízes dentárias. E a pessoa, simplesmente, começa a perder os dentes, através da osteoporose. Então, é muito importante que a saúde bucal, muitas das vezes, é o espelho. Como é que estão os nossos ossos, espalhados pela nossa superfície. Então, aqui nós poderemos definir, com toda a característica, que a perda da massa óssea é evidente, acompanhado do hábito do fundo, há pelo menos umas duas, três décadas, nesse indivíduo. Observe a diferença de um osso normal à esquerda e um osso com osteoporose. Não temos dúvida em afirmar a vocês que o fumo, assim como o café, qualidade de vida ruim, falta da exposição ao sol, diminuição da ingestão de leite e derivados do leite, contribui para o aparecimento da osteoporose. A osteoporose é aquela doença silenciosa, que demora muitas das vezes, 15, 20, 25 anos, para aparecer a primeira sintomatologia. E muitas das vezes, essa sintomatologia, a pessoa é surpreendida com a fratura do colo do femur ou a fratura de coluna vertebral. Nessa próxima fotografia, não podemos deixar de dar a importância do fumo com o aparecimento de alguns cânceres. Ou esse câncer é predisposto ao seu aparecimento, principalmente câncer de mama, câncer de próstata e câncer do intestino e pulmão. Então, o fumo colabora não para o aparecimento do câncer. Ela colabora junto com outros fundamentos, principalmente a parte hereditária, para o aparecimento do câncer. Então, o nosso recado aqui, quanto ao fumo, é... Número 1, as doenças degenerativas estão associadas ao mau hábito do uso de fumo e bebidas alcoólicas. Sem dúvida nenhuma, eu posso afirmar a vocês que o fumo e bebidas alcoólicas diminuem a nossa imunidade. O que é imunidade? A capacidade de defesa do nosso corpo contra agentes nocivos que estão fora da nossa superfície. E diminui a expectativa de vida. Eu tenho certeza que vocês já sabiam disso, né? A imunidade e a expectativa de vida. O que é importante para todos é o limite. É o dizer não e mudar a qualidade de vida, que eu tenho certeza que mudando a qualidade de vida, as nossas expectativas serão muito melhores por dias melhores. Essa era a orientação que nós tínhamos de dar a vocês no combate ao fumo, nessa semana que vai começar dentro do nosso país. Muito obrigado. Estamos esperando mais uma vez a colaboração de vocês, que nos envie sugestões para os nossos próximos lives e comentem o que vocês estão achando dentro da nossa página da ortocenter.com.br, assim como Facebook e outras mídias sociais. Muito obrigado. Tchau.